Hey! Fala ganhos de culto, tá na beleza? Meu nome é Richard e você está no canal Team Culto e bom galera, nós estamos aqui Continuando nossa série semi-lagada de ADM Weeping 2, né? É isso aí Bom E eu descobri a fonte do lag, era realmente o gravador E eu não pude trocar o gravador, me perdoem, então o lag às vezes vai dar, tá? Eu diminui um pouco a qualidade do vídeo pra parar um pouco o lag, tá? Porque eu fui jogar e tá a 60 fps e agora gravando tá a 30, então é o gravador que tá segurando Ou o espelho aqui, a gente não usou o espelho, né? Eu falei que não ia usar, vou usar agora Eu fiz progresso, tá? Enquanto... Sala do Sebastian Enquanto eu não gravava, eu joguei um pouco pra poder dar um prosseguimento à história, né? E eu achei uma sniper quebrada, que eu preciso achar uma peça lá pra arrumar, né? E eu achei uma forma de contornar aquele bicho lá pra ir pra missão E quase que eu morri porque eu dei de cara com ele Vocês podem ver que o lag diminuiu, tá? 30 fps, mas faz o que, né? É a vida Inclusive eu posso travar ele a 30 se eu quiser, mas não, vai ficar boado Vou deixar assim Vocês viram aquilo? É a cade... Ah, eu achei um machado, tá? Antes que falem que eu... A cadeira de melhoria do outro jogo Mas cadê os bang que... né? Origens Ó, 40 fps, ó, subiu É o gravador, galera, me perdoa Mas eu não posso usar o outro sem ser o Fraps, porque... Mas que porra... Ei! Me deixa sair daqui! Porque senão não vai sair vídeo em HD, tá? Detetive Castelhanos? Ué? Que surpresa agradável Bem-vindo de volta Suavinha? Você de novo? Como tá aqui? Poderia lhe fazer a mesma pergunta De qualquer forma, é bom ver um rosto conhecido Tatiana Mesmo que esse rosto já tenha visto coisas demais Bom nome, né? Tatiana Parece cansado, detetive Posso ajudá-lo a se recuperar Como antes É nóis Vamos fazer as melhorias As melhorias devidas Ah, galera Então, é o que eu falei Eu andei jogando Olha quanto de gel verde eu tenho ali, ó Vocês viram, né? Então o negócio só tá progredindo E o que eu vou melhorar primeiro? Combate Por que, Richard? Porque eu preciso de ataque corpo a corpo Aqui, ó Show Ah, eu preciso Então eu preciso do gel vermelho Pra desbloquear esses cadeadinhos Pra ir pra próxima, entendeu? E eu vou usar ele aqui Eu não vou gastar tudo nisso, né, velho Eu vou comprar um pouco de frutividade Tem o que? Oh, isso aqui é ótimo Faz menos barulho os passos Quebrar a garrafa Caramba, mano Não tem... Ah, dois mil Move-se mais rápido que eu tiver a caixa Não tem, velho Peraí, eu não tenho por quê Ah, nossa Preciso de quatro mil, mano Três mil Eu não tenho Bom Saúde Saúde dá Sobrou mil e trezentos Tem alguma melhoria a menos aqui? Eu vou gastar, tá, galera? Porque eu preciso 1.500 1.500 Não dá Eu tenho 1.500 No combate Alguma melhoria a menos Não, daqui pra cima já é Bom, mas deu pra melhorar Eu não entendo Esse lugar Você É como um pico Mas aqui não é pico Aqui é Iunion É? Tudo me parece familiar Essas paredes A cadeira Você Pra mim É como se nada Tivesse mudado É nice Ah, e eu andei E eu andei achando E eu achei uns Bang, galera Espera um pouquinho Beleza E eu achei um Bang Que Eram umas chaves Eu achei dentro de uma santa Que eu fui quebrar os Bang Acabei quebrando e achando O espelho pra voltar Antes que fale Enrique o seu controle Não era bom Rodava tudo É, galera Só que, por exemplo Meu computador Faz um tempinho Já que eu comprei Ele roda GTA V na Ultra Roda tudo de boa Só que eu acho Que eu vou ter que trocar As peças já Porque começou A dar Que a hora Sabe? Que nem Esse jogo aqui Começou a dar gargalo já Vocês viram que não tá Rodando tão liso Quanto tava, né? Por mais que seja Por causa do gravador Mas isso não pode ocorrer Eu não vou trocar agora A gente vai jogar Essa série com lag Se começar Todos os jogos Que eu gravar Começar essa bosta E eu vou parar E vou trocar o computador A gente achou outras fotos Olha o dolo Poderíamos não ter saído vivos Tem vezes que eu não sei Se eu realmente saí E agora tô em outro stand E eu ainda estou com você Nós vamos sair dessa vivos Como da última vez Espero que você tenha razão É nóis Tá acordada aqui? Sem descanso Para os perversos O que foi? Não acredito Que a Lily Ainda esteja viva O incêndio A Lily Não morreu Num incêndio Você sabe disso agora? Diz isso Para o meu cérebro Diz isso Para os pesadelos Que eu tenho há anos Por que pegaram ela? De todas as menininhas Do mundo Por que minha filha? Não posso responder Sebarthian A Móbil Pegou a Lily Muito antes De eu me juntar a eles Eu sei que não acredito Em coincidência Mas talvez Você enxergue Um padrão Por que quer Você sabe Que alguns crimes Só acontecem Não tem algum motivo Real pra isso Só a pessoa errada No lugar errado Na hora errada Não Me recuso A acreditar nisso De qualquer forma Um incêndio É uma memória Que você precise Esburgar Sebarthian Não foi culpa sua Que isso aconteceu Que você não perdeu a Lily Por causa dele Tente se lembrar disso Valeu É nóis Kidman ajudando Como sempre Kidman é bem útil Quando ela quer Vamos passar pelo espelho Acho que não tem Eu vou salvar o jogo Senão vai ter que Passar por isso aqui De novo Estou no capítulo 3 Ainda galera Eu não fiz nada Eu só explorei Um pouco demais E eu achei Uma casa bem diferente Com um refúgio Que eu vou deixar Para explorar com vocês Certo Abre Procurei a origem Da vez da menino Antes de começar De novo Vocês podem ver Que o lag Deu uma parada Depois que eu diminuí A qualidade no gravador Eu sei Mas eu queria trazer Pelo menos 720 Para vocês E tipo É incrível Galera Eu vou jogar Com um Tipo Sem gravar Vai normal Sem Sem lag Mas aí Quando eu começo A gravar É como se Sei lá Eu jogasse Eu Quebrasse Eu pegasse Minha placa de vídeo E tirasse ela É mais ou menos isso Entendeu Basicamente Isso que acontece Eu estou pensando Numa coisa aqui E se eu tentar Travar o jogo Em 30 fps Pode ser que melhore Que eu desabilitei Isso aqui Porque estava dando lag Tenta Travar ele em 30 Travou em 30 Travado em 30 Agora é sério Não sai Não está oscilando Vai que em 30 fps Melhora Melhorou Tem que jogar em 30 fps Por mais que eu deteste Essa ideia Então Eu deixei essa casa aqui Para explorar Com vocês Ainda não dá para mim Na missão Eu quero mostrar para vocês Eu gastei quase todas as minhas balas Tentando matar uns bichos lá Melhorei minha arma Eu fiz upgrades nela Ela está bem melhor E eu quero saber Como que eu uso isso aqui Quero quebrar essa garrafa Acho que tem que ser aqui O inventário Cadê o outro inventário Aqui Ah, 30 fps aqui Que ficou meio lento Essa parte aqui O mouse Mas eu acho que é só isso Ah, eu achei um cartão Aqui, ó Tá Cadê minha garrafa Cadê a garrafa Aqui a garrafa Com a habilidade De quebrar a garrafa Ah, mano Mas eu quero saber Como que eu quebro A merda da garrafa Ah, dane-se Peguei um bug Ionion Água atrás Nada Beleza, 30 fps Tá indo bem Não abre Preciso de Armas Armas Eu estou procurando Uma shot Não é porque Eu só achei munição Até agora Não Uma erva Tenho 5 ervas Uma gaveta Se estiver dando lag No vídeo Me perdoa, tá, galera Mas no próximo vídeo Vai estar normal Legal Galera Eu acho que isso aqui É esse jogo Que é meio mal renderizado mesmo Sabe por quê? O primeiro jogo Eu colocava em 60 fps Dá um lag do capeta Com essa máquina E ela E com Tipo Eu jogo Essa máquina aqui Tem 6 GB de RAM E um i5 E uma GTX 750 O primeiro jogo No rodar Não é estranho Não sou em 2014 Aí eu fiz o teste Eu peguei o Alien Isolation Alien Isolation Saiu em 2014 também Roda na Ultra De boa Aí eu coloco em 30 fps E o jogo lá Fica bom Para E aqui A mesma coisa Eu acho que isso aqui É bug do jogo Pode ser bug Porque voltou Normal 30 fps Tá bom Vou jogar 30 fps Esse jogo Ele pode ser um pouquinho Mal renderizado demais Tá Vou seguir a voz da mina Pode dar impressão de lag Para vocês Porque tá 30 fps Mas Não vai travar Igual tava Incrível Cara Engraçado Galera Quando eu tinha Minha placa da AMD Isso aqui não acontecia Eu podia jogar Até esse jogo Primeiro lá Gravando Sei lá Qual que é o carro Não ia dar nada E eu mudei para a placa Da NVIDIA Aconteceu isso Eu não tô dizendo Que eu sou fanboy Da AMD Mas Velho Eu não tive boas experiências Com nenhuma placa dela E essa GTX não tá sendo Muito boa também não Tá Tô rodando alguns jogos O problema é se eu Alguns não Eu rodo todos os jogos O problema é começar a gravar Eu comecei a gravar Velho Dá merda Tem uma casa aqui Não vi essa casa Não Eu vi essa casa Não vi Eu passei na frente dela Olha o bicho lá no fundo Deixa eu ver A mira fica um pouco devagar 30 FPS Não importa Não importa não ter lag Tá Bom Vou de pé mesmo Opa A garrafa Se a porta vai dar lá fora Não vou arriscar agora Tá cheio mano Ixi Minha vida também tá cheia Eu detesto isso É difícil eu tomar dano Nesse jogo E quando eu tomo Eu recupero bem rápido Fazer o que né É a vida mano Ficar sem Sem pegar item Tá E aí 115 peças Eu já posso fazer uma melhoria Na minha arma de novo Opa O que que é isso Fusível Eu tenho 5 Peças de armas Peças de armas Ah e eu achei outro refúgio Eu tava andando lá Pra perto da missão Pra ver se tinha alguma forma De contornar Lógico que eu não ia fazer a missão Mas eu tinha que achar Alguma coisa pra esse vídeo aqui Então eu andei olhando lá E tem uma parte Pra contornar E tem um refúgio lá também Eu preciso de fusível Pra abrir Eu tenho 5 fusíveis Então dá Computador Esse computador ainda funciona Mas o que É Também quero entender Carregando 3% Estranho Um PC aqui de novo Ir para a medula Arsenal Ah não A medula Aqui é o arsenal Opa Armas Talvez Talvez hein Já pensou Encontro uma 12 aqui Eu ia ficar tão feliz Achei munição Isso é fato Tem 11 balas Perfeito É Pra quem tá se perguntando Por que eu quero achar 12 É porque é o seguinte Tem alguém aqui Acho que não Aquela parte ali Se der merda Eu tenho certeza Que a rendiga Não vai dar conta Porque a parte da missão ali Tá com 5 caras E um especial Então se eu for Com tudo ali Vai dar merda Certeza Então Vou de pé Uma erva Eu tenho 6 ervas Dá pra fazer 2 vidas O problema é que Minhas vidas estão cheias Tá beleza Eu tô indo bem a 30 FPS Né Ok Opa Ah não O que Richard É aquela mulher Eu vou tentar matar ela Por trás de novo Isso é trouxa Eu descobri uma coisa Tá galera Se você não pegar ela Por trás Antes de bater na machada Ela não morre Tá Tem que bater nela sim Aí ela vai virar Vai te bater Você vira e dá uma achada Nela Tá Senão ela não morre Já fiz o teste Ela não morre Elevador Espero que só tenha ela Sem brincadeira Sem zur Sem zur Acho que eu achei Bastante pólvora Então dá pra me fazer Também bastante munição Eu tô bem Nesse jogo Nossa Mó raiva Eu acho um monte de caixa Dessa aqui na rua Mas tipo Vai que os caras Escutam eu batendo Né Nos bang Aqui Nessas caixas Pra pegar Eu amentei a força Corpo a corpo dele Então velho No combate Quando eu precisar Vai me servir Ok Vocês estão escutando esse barulho? Parece o cara Da serra elétrica Do outro jogo Ah Ah não mano Você não tá O que é aquilo velho? Ah não é ele não Aquele ali tá vivo Como você sabe Richard Olha o olho dele ali brilhando Dá pra ver Dá um zoom aí Você vai ver o olhinho dele bem Com brilhozinho sabe É Significa que ele tá vivo Esse aqui dá pra matar por trás Velho Não é possível Ele não é especial Esse cara aqui É só aquela mulher lá Que é especial Toma Na tempura Eu quero muito testar Meu ataque corpo a corpo E eu tô precisando Pegar aquela vida Lá em cima E tem aquele cara vivo Eu vou tentar pegar ele Tem esse negócio Pra mexer aqui Tem uma tampa De alguma coisa Tem isso aqui também Eu não vou usar galera Por que Richard? Porque essa porta aqui É do lado que eu acabei de vir Se precisar usar algum item Vamos ver Ah tem que deixar igual Ixi Eu não sou bom Isso aqui não Então aí Como é que Tá Acho que agora Tá na mesma altura Assim deixou muito Ah Então entendi Opa Quase Aí Foi Vamos ver o que tem aqui dentro Eu vou sem medo Porque eu lembrei disso Eu preciso de vida Eu preciso pegar aquela vida Lá em cima E ainda posso fazer Mais uma vida Então Mais balas Graças a Deus Cheio de balas Sete belas Aquele merchan Que ninguém esquece Sou muito trouxa Olha Tem um bang aqui Ah Mas tá fechando Eu pensei em passar por ali já Dá pra quebrar essa caixa aqui? Não Nossa Um arsenal desse aqui Pra que Isso tá vazio? Opa Uma caixa O que tem Dentro da caixa Número 1 Uma Doze Galera Era isso que a gente precisava Vou levar É bom se levar Deixa eu ver Três balas E duas reservas Ó Ah moleque Agora Meu carinha tá tonado Temos dentro da caixa Número 2 Peças e pólvora Ou é vida Não é pólvora Vida é seringa Nossa Eu tenho Por que eu tenho Esse tanto de bala Ah é Eu lembrei de uma coisa Não Pera aí Vou colocar A doze no dois E o três E o três vai ficar seringa Não A três vai ficar Potinha Seringa eu uso no inventário Ah moleque Ô mano Esse aqui foi o último Beleza Agora eu tenho uma seringa Ah Da hora Vem Vambora Preciso matar aquele cara Ela tem que voltar Porque era só isso Que tinha aqui Aí falei Que ela ia acordar Toma Eita Sai fio Sai Bateu Correu Toma Toma Corre Vem correndo Vem correndo Vem correndo Vem correndo Toma Toma Nossa galera Foi mestre Foi mestre Fala que foi mestre Vai Pode falar Pode falar Galera Vai Vai Pode falando Que eu fui mestre Eu perdi um pouco de vida Mas é o que eu falei Esse era o intuito Que eu preciso da Eu tenho uma seringa lá em cima Eu não gosto de deixar A item ir pra trás Então eu vou pegar Mas vocês irem galera Então se eu tiver Num ataque corpo a corpo Eu já tô melhor Eu aprendi Eu peguei a mãe já Né Eu tenho que Bater uma vez E quando ela vem correndo Eu bato de novo E sai fora Porque ela vem correndo Entendeu Lógico Nunca vou sair sem Tomar o dano Mas mesmo que eu saia correndo Que não É um trouxa É difícil Ele podia abrir isso aqui Né Ah que alegria Acertei Errei Acertei Acertei Ah caramba Nossa senhora Matei o cara na faca E não perdi vida Isso porque eu falei Me corpo a corpo Eu não ia sair Sem vida Né Bom Tá certo Vou fazer o que Eu não vou brigar Aqui ó Que eu falei Essa santinha Você quebra Tem uma chave Dentro Essas chaves Geralmente elas serviam Pra poder abrir Aqueles armários Lá do Do hospital Lá né Agora não dá Pra fazer nada Então Não sei nem Por que que eu pego Isso aqui Essa caixa não quebra Vocês viram que a força Da minha arma Tá boa né Então Eu tô sem auxílio Na mira Eu esqueci disso Eu posso ligar o auxílio Na mira Mas velho Deixa pra lá Tô preguiça Esse vídeo vai ser mais grande Que o normal Tá galera E talvez no próximo vídeo Que eu vá pra Eu vá pra Missão Tá Bom O lag parou mesmo Deu uma amenizada Geral Acho que esse jogo aqui É meio mal otimizado mesmo Mas a placa é uma bosta Na verdade né Vídeo já foi boa Ok E caramba Vou quebrar minha mão É isso mesmo Árvores Legal então Eu vou começar a entrar Nessas casas né Velho Toda vez que eu vi Um computador assim Minha vida tá cheia Mas agora eu tenho espaço Para uma seringa Lembra que antigamente Quando ele cansava Ele parava Era mais chato isso Agora ele não para Ele continua andando Pelo menos Ó 12 mano Achei uma 12 A próxima missão Já dá pra ir longe Se quiser Tenho bastante Eu tenho 5 balas No pente 5 cartuchos Pra recarregar E Eu tenho 5 cartuchos Pra recarregar E 3 Pra atirar Já pronta Que é o máximo Não dá pra recarregar Ali eu já tentei Então Então é isso né Velho Bom Eu vou sair A ilha fora E vou finalizar Tá Bom Eu vou ir agachado Porque eu já voltei Ao normal né Já voltei pro mundo Pós lixo Não tá muito tranquilo Tinha isso aqui galera Esse corpo Leva a impressão De que esse corpo Não tava aqui Vai dar merda Vocês escutaram Esse barulho Anda Deixa eu ver Se essa porta aqui Não abre Ah A porta dos fundos Não abre Não foi indireta Pro programa nenhum Que alegria Vou pegar só a seringa Que tava aqui Galera O cara tá com um machado Na mão Eu usei meu machado Não usei Eu tenho a leve impressão De que eu vou deixar Esse cara pra lá Vamos ver se essa mulher Vai até o final lá Ela vai correndo até o final Não Ela vai andando Eu vou esperar ela passar Pra cá de novo Se ela for entrar aqui Eu mato ela Se ela for passar pra lá de novo Eu vou virar pra esquerda E sair fora Porque aqui não tem mais nada Não precisa ir pra aquele lado Pelo menos eu espero que não Aí eu já vou gravar logo em seguida E o próximo eu vou Eu vou Eu vou pra missão Pelo menos tentar ir pra ela Se der merda Ela vai passar pra cá de novo Olha ela ali Esse cara da machada aqui Ele tá entretido Batendo no cara Ele não vai me ver Então eu vou esperar ela ir Porque ela fica assim lá também Ela fica bugadona lá Vou tentar matar os dois Se eu quiser Deixa eu ir pra lá Meu plano está dando quase certo E olha por que que eu deixei ele ali também Galera Porque tem mais um ali Eu tô fora do alcance da vista deles Ah, tá trancado mesmo É uma trap essa casa também Você ganha 12 Mas né A trap vem aqui E vem fumando você Deixa eu ver Eu preciso É Não é bom você ficar tentando dar um alerta Sair dando doidão aqui Tá galera Porque Nesse jogo é meio bugado Esse negócio Você sai correndo Esses caras aí Eles são muito espertos E são bem fortes também Então Toma cuidado, tá Bom galera Então isso aí Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Já deu um tempinho bom Eu acho Até passou um pouquinho demais Mas então isso aí Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se você não é inscrito no canal E quer receber todas as atualizações Se inscreva E ative o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Meu, certo? E então é isso aí Valeu, falou Até a próxima Tchau